Olá, gente. Então, hoje é dia 29 de dezembro. Então, desde que começou a pandemia, que foi em dezembro, na China, começou na China, então nós estamos completando um ano de pandemia no mundo. E o Brasil, São João del Rey, todo mundo passando por isso. E em um ano deu para a gente tirar algumas conclusões, e deu para a gente entender um pouco dessa doença. A gente vai mostrar para vocês aqui o gráfico de São João del Rey, desde que começou a mostrar isso. Olha, você percebe que nós tivemos três períodos críticos. A primeira onda, que começou em maio, a segunda onda que veio em agosto, em setembro, e a terceira onda, que começou em novembro. Depois das eleições, nós tivemos esse pico aí. Aí você fala, ah, isso é as eleições? Não, isso aí, eu não sei dizer se é eleições. Porque o comportamento desse vírus independe de inverno, de verão. A gente percebe que tem países que estão no inverno e estão aumentando. E tem países que estão no verão e estão aumentando. A gente pode achar que pode ser, por exemplo, a gente abaixou a guarda. Ficou um pouco em quarentena, cansou, vamos voltar para o normal. Então, aqui a gente tem, olha, são 29 semanas que começou a registrar em São João del Rey os contatos, os contágios de Covid. Então, você percebe essas duas primeiras ondas aí. E essas sete últimas semanas, que apontou para um crescimento significativo. Então, nós encerramos, estamos encerrando as duas semanas de dezembro, com uma média superior a 40 casos por dia. E isso é preocupante, não é? E eu quero mostrar também a questão dos óbitos. Depois nós vamos falar quem sarou, quem curou, não é? É claro que muita gente curou. Vamos falar a questão dos óbitos. Durante esse período que nós tivemos aí, esse volume alto de contágio, nós tivemos também um volume alto de mortes. Foram 18 mortes em dezembro. Dezembro corresponde a 46% do total de óbitos que aconteceu durante todo este primeiro ano de pandemia em São João del Rey. Então, tem uma relação, sim, direta com o aumento de casos. É probabilidade de que nesses casos aconteçam mais óbitos. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa muito chata, sabe? Eu fiz uns cálculos aqui e eu quero dividir isso com vocês porque, sinceramente, a gente precisa ter mais esperança porque eu preciso que vocês dêem opinião sobre isso, certo? Vou colocar aqui, ó. Esse gráfico aqui vai até aparecer menor um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo dilatar ele aqui. Para ficar mais fácil. Aí, beleza. Agora eu vou entrar com ele. Tá. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte, né? Projeção para a imunidade de rebanho em uma década, né? Aí é um por mil habitantes, tá certo? Então, isso aí é São João del Rey. São João del Rey tem pouco mais de 90 mil habitantes. E se você olhar, essa faixa azul é onde está a população que ainda não teve covid-19. Essa faixa vermelha que vem crescendo é a faixa da população que pegou covid-19, tá certo? Agora, isso aí é uma projeção. Quer dizer, no primeiro ano, a gente teve duas mil... Vamos ter dois mil casos de covid, tá certo? 2 mil casos para 900 pessoas corresponde a mais ou menos 2,2% da população sanjuanense. Então, no primeiro ano de pandemia em São João del Rey, 2,2% de 90 mil pegou covid, tá certo? Se a gente for manter esse ritmo de quarentena, de resguardar o pessoal, evitar aglomeração, repetir todo o processo que a gente viveu nesse primeiro ano, vamos supor que de uma forma assim, a grosso modo, vamos ter de novo mais duas mil pessoas contagiando de covid. Então, em dez anos, em dez anos, nesse ritmo que nós tivemos, se a gente tiver esse ritmo desse ano, em dez anos, se não houver uma vacina, se não houver algo que possa impedir esse contágio, nós vamos ter apenas 22% de imunes em São João del Rey. Então, essa população que você vai ver no final, no décimo ano, é a população que está com covid e que provavelmente vai servir de escudo que será a imunidade de rebanho. Gente, é uma década para a gente ter só 22%. Então, é para se pensar, será que nós vamos conseguir viver essa situação dentro desse quadro? Ninguém está fazendo uma projeção longínua. A gente pensou que era três meses, depois pensou que era seis, depois pensou que era nove, aí falaram, não, um ano. Um ano vai acabar. E se não acabar? E se não acabar? Então, vou mostrar aqui, vou mostrar São João del Rey, primeiro, tá bom? Guarda bem essa imagem, esse platô crescendo de São João del Rey, e vou mostrar a relação com relação ao mundo inteiro. Olha só, vou mudar um para o outro. Não teve muita diferença, muito pouca diferença. Quer dizer, cresceu no final do ano, no mundo inteiro. São picos. Então, gente, olha, completando um ano de pandemia, numa população global de 7,79 bilhões, nós tivemos 81.458,630 casos até hoje, dia 29 de dezembro, às 18 horas. Tá certo? Isso corresponde a um percentual de casos no mundo de 1,04%. Se nós fôssemos fazer esse esforço que a gente fez o ano inteiro para poder manter esse índice nesse nível de perto de 1,4%, 1,5%, no máximo, nós vamos gastar perto de 96 anos para infectar toda a humanidade, ou seja, para que toda a humanidade passe a ter essa imunidade com relação ao Covid. E se a gente for comparar São João del Rey com relação ao mundo, a nossa taxa está acima. A gente está com 2,2% de contágio na população sanjuanense, enquanto o mundo está com 1,04% da população global contagiada. Gente, mas é para se preocupar? Não sei se é para se preocupar. Olha, São João del Rey teve dois acidentes de moto numa noite, morreram duas pessoas, certo? Eu não vou parar de andar de moto porque morreram pessoas de moto, duas numa noite, e acredito que ao longo do ano deve ter morrido mais pessoas de moto em São João del Rey. São João del Rey tem uma média de 100 óbitos por mês. Então, isso corresponde a um volume muito maior do que o número de óbitos por Covid. Então, tem coisas muito piores matando os sanjuanenses do que o Covid, está certo? São 39 óbitos de Covid em São João del Rey ao longo desses anos todos, desse primeiro ano de pandemia até agora. Nós estamos no dia 29 de dezembro. Então, olha, é um terço da população que morre por mês em São João del Rey, está certo? de outras doenças, de outras enfermidades, ou da violência, ou de câncer, ou de coração, ou de infarto, ou de diabetes, ou de outra coisa qualquer. Então, é preocupante, a pandemia é. O vírus é preocupante, ele é letal, mas a taxa de letalidade dele não é tão maior do que outras enfermidades que matam muito mais pessoas em São João del Rey e no mundo, está certo? No Brasil e no mundo. Como nós vamos lidar com isso? Eu ainda não sei, está certo? É o primeiro ano. Se a vacina vier e resolver, ótimo. Se não resolver, imagine só, a gente nesse passo de tartaruga. É claro que o comerciante não vai poder esperar. É claro que as escolas não vão poder esperar. É claro que essa juventude não vai aguentar ficar parado. A criança, o jovem, o adolescente, eles têm energia, eles querem viver. É a fase mais bonita da idade deles. Eles não vão querer ficar esse tempo todo recluso. Então, vamos aprender a conviver com esse novo normal e rezar e acreditar que o mundo vai ser melhor, vai ser diferente por um bom tempo. Muitas coisas novas virão. Entre elas, a comunicação, a tecnologia, a conectividade. As pessoas hoje passaram a ficar dentro do computador. As empresas, as escolas, tudo passou a ser dentro do computador. Essa geração que vem aí, que domina essa tecnologia, que sabe lidar com isso melhor do que a gente, que é com a idade mais avançada, vão criar esse mundo novo. E eu espero estar aqui para ver algum, pelo menos um bom tempo. É isso aí. Feliz ano novo para vocês. 2021, vem aí e vamos com fé, com força e com garra.